Oi pessoal vamos preparar essa massa deliciosa recheada primeiro a gente vai colocar em uma vasilha grande três copos de farinha de trigo uma colher de fermento biológico uma colher pequena de fermento em pó para bolos e um copo de água morna vou misturar mistura só um pouco porque vou acrescentar o resto dos ingredientes coloco quatro colheres de leite em pó duas colheres de de açúcar meia xícara de óleo é uma pitada de sal misturo com uma colher e depois quando chegar a esse ponto começa com minha mão eu vou amassar essa massa por mais ou menos só um minuto e até ficar esse ponto vai ficar grudando só um pouco nos meus dedos não tem problema nenhum esse o ponto que eu quero tá não precisa ficar amassando muito não de vou deixar assim no fundo da vasilha porque essa massa vai crescer eu vou tampar e guardar por mais ou menos 40 minutos depois de 40 minutos e depois de 40 minutos ela cresceu vou começar a rechear logo vou precisar de um pouco de mortadela e guaiabada eu usei nesse caso eu usei a mortadela de fumada vocês podem rechear com queijo com a presunto o recheio é a gosto vocês podem rechear com chocolate eu vou fazer a outra bolinha e assim não eu vou fechar agora tenho uma colher de margarina coloco só no topo dessa bolinha e um pouco de gergelim isso só se vocês quiserem não precisa não vocês podem pincelar com gema de ovo ou um pouco de manteiga vou levar ao forno por 20 minutos 200 graus olha como é que ficou essa massa ficou maravilhosa espero que vocês tinha gostado desse vídeo se inscreve no meu canal porque todo dia tem uma receita nova fácil de fazer e muito deliciosa não esqueçam do like e muito obrigada vou mostrar agora como é que ficou assada nos dois lados viram só eu vou abrir para mostrar também por dentro e aqui uma de mortadela e a outra olha igual e abada como é que ficou derretida muito muito sabor é maravilhoso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tchau tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau